Quer conhecer uma estratégia vencedora de investimento? Diferente do que muita gente pensa, isso não é nenhum segredo de investidores profissionais. Mas faz toda a diferença no seu resultado. Essa dica vale para quem está começando e também para aqueles investidores já bem experientes. Em poucas palavras, diversifique seus investimentos criando uma carteira com diferentes tipos de aplicações. E isso vale para você que investe na renda fixa ou na Bolsa de Valores. Inclusive, essa dupla é perfeita. Por um lado, você está protegendo suas economias com investimentos seguros, como os CDBs, as LCIs, as LCAs e os títulos do Tesouro. Por mais que o potencial de valorização seja menor que na Bolsa, essa é a parte da sua carteira que é segura para o futuro. Nela estará sua reserva de emergência, o que separa para a sua aposentadoria e outras contas essenciais. Com aportes mensais, essa parcela de investimentos só crescerá. Uma carteira vencedora conta também com ações e outros ativos da Bolsa de Valores. Esse tipo de investimento poderá potencializar seus ganhos tanto no curto quanto no longo prazo. Uma carteira de ações diversificada pode contar com 5 a 10 empresas. E é sempre interessante pensar na diversificação setorial. Assim, se um setor da economia vai bem, os ganhos compensam aqueles outros que crescem em um ritmo mais lento. Um pouco do seu dinheiro pode estar em ações de grandes bancos, outro aproveitando o setor de varejo e consumo e assim por diante. Então, com parte do seu dinheiro protegido na renda fixa e outra crescendo com a Bolsa de Valores, você terá uma verdadeira carteira de investimentos. Não sabe por onde começar? Não se preocupe. Na Toro Investimentos, você consegue diversificar sua carteira de forma prática e rápida. Disponibilizamos diversos títulos de renda fixa. E quando o assunto é Bolsa, nossos analistas te apontam o momento certo para comprar e vender suas ações. Comece agora mesmo. Acesse toroinvestimentos.com.br e encontre a carteira ideal para você. Toro Investimentos. Crie o seu futuro.